A perícia identificou que o veículo que é visto na gravação feita por câmeras de vídeo monitoramento nas proximidades onde ocorreu o homicídio tem características diferentes do carro do pai do jovem, que foi apreendido pela polícia como alterações relacionadas a limpador de parabrisa, vidro do carro e até arranhões na lataria Outro ponto-chave dentro da investigação foram as imagens captadas no local onde verdadeiramente estava o veículo apreendido, no centro da cidade O veículo ficou quase toda manhã parado Só depois de meio-dia, o carro sai do estacionamento e vai a um posto de combustível ao abastecer O homicídio aconteceu na área da Lagoa da Jansen, por volta das 10 horas da manhã O modelo, a cor do carro e a placa eram os mesmos Só que o veículo utilizado no crime é clonado Então existiam detalhes como um adesivo no parabrisa que tem um e não tem no outro Uma avaria na longarina esquerda anterior que tem um e não tem no outro Uma mancha no paralama posterior esquerdo que tem um e não tem no outro Então detalhes somados a outros detalhes maiores, como a presença de um limpador de parabrisa posterior que tem um e não tem no outro Um fumê, entre vários outros detalhes que foram detectados, bem específicos Chegaram à conclusão fatídica que são dois veículos diferentes Ayrton Campos Pestana foi preso preventivamente E depois que comprovada a inocência, o jovem deixou o presídio na noite desta quinta-feira Houve carreata em comemoração à soltura de Ayrton Campos Pestana E na chegada ao bairro em que mora, foi recebido com aplausos e orações por amigos e parentes Entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Depois dessa reviravolta, a polícia segue investigando o caso para tentar chegar ao autor do disparo que vitimou o publicitário Diogo Adriano Costa Campos, assassinado na última terça-feira Nós temos alguns exames que já foram entregues para a autoridade policial Não estamos divulgando ainda para auxiliar a investigação Mas acredito que existe uma força muito grande para que nas próximas horas Esse trabalho integrado e os laudos que nós acabamos de entregar já no final do dia de ontem Eles devem nas próximas horas apresentar o criminoso verdadeiro Então existem mais outros exames que o Instituto de Criminalística realizou Já de ontem para hoje, que já está na mão da autoridade policial Para que a investigação continue e venha encontrar o verdadeiro criminoso Obrigado 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 Obrigado